Tudo bem? Tá gravando. Bom, vamos lá. Pra vocês aprenderem como é que monta molinha de válvula no cabeçote. Eu vou pôr uma molinha bem macia aqui. Só de fingimento, tá? Vou pôr essa aqui, ó. Só pra vocês verem. Certo? Certo? Basicamente é isso aqui, ó. Vai uma travinha. Abaixa aqui, tá vendo? Não pode deixar com a mola original de uso forçando um lado só. Que é muita pressão. Às vezes ela enrosca, faz isso aqui que tá fazendo. Porque eu tô com uma mão só. Tá vendo? Ela não abaixa porque tá com uma porca. De baixo. Do cabeçote. Eu vou tirar essa porquinha pra vocês verem. Tirei a porca. Baixei. Beleza. Tá vendo? Assim que funciona. A própria tensão da mola faz com que o prato force as travas pra cima fechando a travinha. A travinha tem uma espécie de um anelzinho pra fora aqui. Que é tudo uma peça só, né? As vezes dá esse esmelho aqui. Essa travinha fica presa nessa parte rebaixada aqui, torneada da haste da válvula. e fica travando assim, ó. Conforme a mola puxa, força a travinha pra dentro. O prato é cônico, assim, de cima pra baixo, de maior pra menor. Como a travinha. Caiu a molinha no chão aqui. Entenderam como funciona? Só que vai essa mola aqui. Bom, eu tenho que colocar a porquinha que é como se fosse uma ferramenta, né? De calço debaixo do cabeçote pra poder a mola não descer a hora que eu forçar a válvula pra baixo. Tomara que dê pra ver. Deixa eu colocar aqui. Isso. Eu tiro essa porca daqui do prisioneiro. Passo pra cá. Coloco uma quantidade de rosca o suficiente que eu sei que a hora que eu forçar isso aqui não abaixar. Ah, esqueci de mostrar. Assim, ó. Entenderam? Aí eu coloco a travinha. Coloco a outra travinha. E fica preso. Tomara que dê pra ver a posição da câmera. Bom, não deu certo aqui na primeira. eu vou fazer mais uma vez. Bom, assim é que ela fica montada. É o mesmo processo pra desmontar. Força. Tira as travinhas. Travinhas na mão. Desmonto. Vamos mais uma? Só pra pegar. força. Força. tá debaixo do cabeçote calçando. Vamos montar agora a mola com pressão. Beleza? Essa vai dar um pouco de trabalho. O Daniel, meu ajudante, amigo, parceiro, seja lá que raio for, irmão, tá lá no fundo trabalhando os dutos de um... de quatro cabeçote de V8. Três anos e dois. Então ele não pode vir me ajudar. Eu tenho que forçar essa aqui pra baixo e segurar o cabeçote pra não subir. Não pode deixar a mola forçar uma travinha só porque ajuda de ação. Certo? Montado com mola tripla. Molas compradas na Pro 1. Certo? Tira a porquinha de baixo. Eu costumo aprendi isso, né? Oi, tô aqui. Eu aprendi isso numa retífica que trabalhei de diesel. Sempre dá uma pancadinha de leve aqui pra as travinhas se assentarem no lugar. Se você olhar de perto dá pra ver as travinhas fechando. e ajustando. Não pode ter a porca de baixo senão você marre. que vai dar pra ver as travinhas.